Aqui o tecladinho do Ricardo, que ele ama, com o microfone, né? Vamos quer? Tem as musiquinhas aqui, né? Tem outras, né, gente? Então, aqui, Homem-Aranha 2. Vai começar aqui, essa TV aqui, muito boa, CCE, branquinha. E junto com o DVD, veio também esse folheto aqui, tipo um livrinho, né? Com essas imagens. Então, aqui, Homem-Aranha. Não repara as minhas unhas, gente. Tô fazendo faxina aqui em casa. Aqui mais. Aqui mais. Olha aí, amorzinho E aqui um outro também E atrás Eu tenho Tudo Pra ele Mas com Como é grande Eu Ai gente, o Ricardo tá muito feliz Ganhou os aviões dele hoje Tá aqui com o amiguinho dele brincando Davi Pega esse outro carrinho aí e traz pra cá Pra vocês brincarem Eu tenho Pra ele Mas com Palavras Não sei Como é O meu Por você E não há E não há nada Vai Pra comparar Agora esse avião direto, hein, Ricardo? Dois aviões Seus brinquedinhos Você ama, né? Pega Pegar o avião? É É? Você gostou? É bonito? Pega, mãe Pega Eu pego Hein? Tá curtindo teus DVDs, né? DVD Avião Helicóptero O teu navio Os carrinhos Teus ônibus Lindo, né? Você gostou do teu avião? Hein? É É? Lindo? É Gostou? Ai, que bom, meu amor Gente, a mãe tá cuidando aqui um pouco do Ricardo Eu já brinquei ali um pouco com os meninos Mas agora eu tô fazendo aqui a comida, né? Então a mãe tá cuidando um pouco do Ricardo Então eu já cortei os legumes aqui, né? Tô preparando Vou fazer carne moída Carne moída de primeira Sobrou ainda mais um pouco aqui de legumes Que eu vou deixar congelado ali Tá Não tá cozido ainda, né, gente? Então Eu vou congelar pra amanhã, né? Eu já tenho cortadinho E Tô fazendo aqui como a minha amiga falou Regina, sei como você e tua mãe conseguem dar conta De cuidar da casa Cuidar de comida do Ricardo Realmente É uma correria, né? Não dá tempo pra nada quase Mas Deixar de fazer a comida do meu filho Eu não deixo, gente Porque Graças a Deus ele come todo santo dia Comida fresquinha mesmo E natural Saudável Ela tava falando aqui Ah, eu não consigo ter esse pique todo Ele come o que tiver O filho dela aqui, né? Come o que tiver Papa pronto O quê? Mas Nem sempre dá tempo, né? E assim Eu não julgo ninguém Eu sei que é puxado É corrido Não é fácil Mas Se for pra deixar Algum serviço atrasado A gente Que assim Ah, não deu tempo De conciliar tudo A gente deixa outras coisas Mas a comida dele Aqui em casa É em primeiro lugar Eu sei que cada casa De um jeito, né? Quando A pessoa tem Outras responsabilidades também Então Moram outras pessoas na casa Que às vezes também Pode ser crica Então Cada um sabe Como funciona a sua casa Mas aqui se a gente precisar A gente tenta dar conta de tudo, né? Se Ah, teve algum compromisso Atrasou alguma coisa A gente deixa outras coisas pra trás Mas Assim Os cuidados com o Ricardo E a comida dele É É fundamental Então É aqui, né? Eu vou continuar aqui Não vou perder tempo, não Os meninos estão ali tocando Pianinho, né? Então É isso